Amigos do Grito Marcial, meus queridos, bem-vindos aqui, mais um dia de mensagens. Hoje de novo vai ser uma mensagem rápida, porque na verdade esse quadro aqui são de mensagens curtas, né? O que eu quero deixar hoje é o seguinte, eu estou saindo da academia agora, vim dar um treino, e lembrei de dar um recado aqui, porque não existe milagre sem sacrifício, não é isso? Então assim, você que talvez tenha vindo aqui, você não é um lutador, geralmente quem vem aqui luta, né? Que é o Grito Marcial, mas de repente um amigo te recomendou, você vem aqui e dá uma olhada em algumas entrevistas, nessas mensagens malucas aqui, minhas, e de repente se depara com essa mensagem aqui de hoje, que é com relação, cara, a gente fazer um esforço maior, né? Lembre-se disso, não existe milagre sem sacrifício, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E fazer bem. Eu estou me preparando para o Mundial agora de Jiu-Jitsu aqui em Las Vegas, na sexta-feira, e porra, quem me conhece sabe que eu estou sempre na batalha, com muita coisa também por dentro. A minha saúde, eu estou batalhando contra um câncer aqui, já está há 10 anos aqui no meu redor aqui, mas eu não desisto, né? Eu tenho dois implantes de quadril, dois quadril de metais, né? E estou com o joelho estourado e por aí vai, eu não vou fazer uma lista aqui de que eu tenho, mas é o seguinte, a gente tem que continuar lutando, cara, quem está aqui tem que lutar, você que não treina, que não faz nada, faz alguma coisa, cara, investe na tua saúde, porque na verdade, sexta-feira quando eu for lutar, eu quero lutar, cara, eu quero lutar bem, eu quero estar bem preparado, entendeu? Se eu ganhar uma medalha ou não, não me interessa. Agora, a preparação que está dentro do meu controle, pô, ela foi perfeita, não faltou nada. Treino de explosivo, treino de cardio, treino de rola, treino de resistência, treino de pegada, treino de perna, o que eu sei se botar a lista aí eu fiz. Então, quer dizer, tudo que está dentro do meu controle, eu fiz, cara, entendeu? Então, eu fiz um investimento muito grande na minha saúde, então eu já ganhei várias medalhas. Lá no dia, lá sexta-feira, eu não sei o que vai acontecer, quando eu entrar, eu vou entrar bem, cara, entendeu o que eu estou falando? Então, pô, se motiva aí, cara, se eu pudesse um motivo de você se inspirar e fazer alguma coisa, pô, eu agradeço muito, porque eu tive isso também com outras pessoas, né? Eu lembro que cinco anos atrás eu estava lutando e lutei com um amigo, né, que se tornou um amigo, né, o Ricardo Guimarães, um faixa preta da Grêmio Sumaitá, uma pessoa maravilhosa, um grande campeão, o cara arrebenta aí nas competições, e cara, ele tinha acabado e estava fazendo quimioterapia para um câncer de, no estômago, e eu na quimioterapia, eu na radiação com câncer de próstata, então a gente trocou uma ideia ali, mas, porra, a situação dele estava muito pior que a minha, porra, muito pior, uma quimioterapia, cara, o cara cheio de tubinho no corpo e competindo e ganhando, né, as medalhas lá. Então, porra, eu nunca esqueço essa mensagem, essa imagem dele, entendeu? E toda vez que eu tento aqui ir um pouquinho para trás e dar uma preguiça e eu arrasto o pé, eu lembro dele, eu digo, não, meu irmão, porra, o Ricardo estava lá, eu também posso, entendeu? Eu estou com 63, dois quadris de metal, né, na quimioterapia eu com câncer aí e estou lutando, cara, e estou lutando, então eu já te falei, porra, anda um bloco em um quarteirão, né, aí depois de amanhã anda dois, depois três, né, se você não tem um cachorro, vai na carrocinha lá no abrigo, porra, e pega, adota um cachorro, cara, que é uma atitude nobre, é legal, e aí o cachorro você sai para andar, cara, anda com 15 minutos, anda depois 20, depois 30, anda uma hora com ele, é legal demais, e você vai se exercitando, cara, daqui a pouco pega uns programinhas que tem aí na YouTube, aí num montão de lugar, para fazer exercício, se você está numa vida sedentária, vai mudando a dieta devagarinho, cara, não desiste, cara, mas tem que ter um começo, e esse começo tem que ser com você, a minha maior batalha, cara, não é o cara lá na sexta-feira que eu vou lutar, a minha maior batalha é dentro, é aqui dentro de mim, e eu já estou ganhando, entendeu? Então, cara, se mexa aí, faça alguma coisa para a sua saúde, que ninguém vai fazer, ninguém vai fazer, entendeu? Você que tem que fazer, cara, e você vai se sentir bem demais, um vitorioso, como eu estou me sentindo, acabei de fazer um treino agora puxado, pô, mas estou bem demais, já estou, já ganhei a medalha, valeu? Então a mensagem hoje é essa, num ambiente diferente, estou dentro do carro aqui, já indo para casa, e vou treinar hoje à tarde, fazer uns rolas, e queria deixar essa mensagem aqui no canal, que é um canal muito legal, um amigo maravilhoso que eu tenho, que me conhece muito bem, tá bom? Então não desistam, cara, não desistam, não tem milagre sem sacrifício, faça a sua parte, faça bem, faça as partes que você tem controle, o que você não tem, não se estresse, valeu? E vamos para frente, firme na missão. Um grande abraço, e a gente se fala semana que vem.